E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa É isso aí, elas chegaram aqui pra fazer bonito no Garota VIP Sempre bonitas, sempre deliciosas Pra vocês, minhas queridas Simone e Simária Agora me responda, primeiro pra você Como é que tá o projeto Emagrece e Miséria Que eu tô acompanhando, eu tô vendo que você... Poxa, que acontecimento aí? Poxa... Já perdeu quantos quilos, tá se pesando? Eu não tô me pesando porque a Gabi, que é a moça que tá me acompanhando Ela disse que eu não me importasse com isso O importante era ir diminuindo E no momento que eu estiver me sentindo bem, ok Independente de eu estar em cima ainda com peso ou não Não ficar nessa paranoia de querer emagrecer rapidamente, né? Ela falou que peso não é importante O importante é você chegar num momento e dizer, ah, eu tô bem E aí eu estou com 10 dias hoje do meu projeto Emagrece e Miséria Eu tô acompanhando Mas assim, na verdade eu não quero ficar aquela coisa palito, seca Eu quero chegar num momento e colocar um arroba e dizer assim, agora tá legal Pra o pessoal do Instagram deixar de falar bobagem É isso aí, coleguinhas Sempre com a mensagem De paz Me conta uma coisa, vocês são mulheres de atitudes, né? Transmitem isso nas entrevistas, nas apresentações, nas músicas Mas vocês, não sei, hoje em dia ou no passado Já choraram o leite derramado? Já? Quem não chora o leite derramado? Mas assim, às vezes a gente acha que uma coisa é boa pra gente Depois, o futuro às vezes reserva uma coisa tão melhor do que o que você achava que era bom pra você Eu acho que eu nem sinto falta das coisas que eu passei Ou de um cara, sei lá, de algum cara que eu tive Eu não sinto falta Hoje eu sou tão completa, tão feliz Que eu acho que Deus só me reservou coisas boas E é engraçado que dos tempos pra cá Eu acordo todos os dias e eu vejo uma melhora em todos os sentidos No meu trabalho, na equipe que eu venho construindo E às vezes eu tenho... Eu também vejo, aqui eu tô vendo só uma coisa boa E aí eu preciso, é... Sabe, tenho coisas importantes pra fazer Como, por exemplo, uma nova música que eu já tô planejando pra soltar E eu só tenho a sensação de que eu fico em paz Que Deus só tem o melhor pra me dar Então eu acho que não adianta chorar o leite derramado Tem que olhar pra frente e pensar positivo Joga a mão, gira pra cima A sua mão, 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 a sua mão Vai filmar o filho A sua mão, escute, escute Você vive um momento de vida que o trabalho está em primeiro lugar? Não, a gente estava falando isso agora, ela fica me cobrando algumas determinadas, para mim não, acho que para ela mais. Aí ela fica, vamos fazer isso? Eu digo, não, não vou fazer, porque eu tenho minha família, sabe? E que nem agora, eu tenho meu filhinho que vai fazer dois aninhos, e nós vamos fazer show nos Estados Unidos outra vez em julho, né Simone? E aí vai ter umas férias, que a gente não teve férias, ia ser em janeiro, nós estamos há dois anos trabalhando sem parar, eu já estou assim no meu limite já de trabalho. Aí eu tinha que, aí eu ia passar uns dias longe do meu filho, eu falei, eu vou buscar meu filho. Ela, não, mas tem show, eu digo, não quero saber, cancela porque eu vou buscar meu filho. Eu sou de acordo, só que há um combinado no nosso trabalho de tocar de quinta a domingo. O combinado não sai caro, né? Sempre diz. Quando você já está no seu limite, que o seu corpo está dizendo a você, para, que você não aguenta mais, aí é hora do... Então, tipo assim, a sua saúde não importa, o que só importa é outra coisa, entendeu? Agora é a DR. Casos de família. É, casos de família, não estou falando disso. Nós estamos falando na situação de buscar o pável. Você escolheu tirar um show que é combinado, aí eu não sou a favor. Quarta-feira. Entendi. Quarta-feira. Entendi. Quarta-feira, menino. Quarta-feira. Estão criando já um tumulto aqui com as meninas. O Brasil está assistindo. E aí, deixa eu te falar uma coisa, sério. É, é muito bom. É, é muito bom. Na verdade, quando nós saímos do forró do moído, nós olhamos uma para a cara da outra, porque a gente fazia trinta e tantos shows, mil quilômetros todo dia, a gente não aguentava mais. E aí, a gente olhou uma para a cara da outra e a gente olhou uma para a cara da outra e disse, vamos sair, mas nós vamos sair para trabalhar com consciência, menos, entendeu? Mas isso não acontece, com ela não dá, ela não deixa amor, ela só pensa na onça. Não dá. Sempre com a mensagem de paz, né? De paz, exatamente. Mas isso que é bom, porque nós somos de verdade. E é bom que as pessoas em casa estejam vendo isso, porque vai ver que isso é de verdade, né, colega? Né, gata? Pense em duas mulheres cheirosas. Se lê loupida, porque aqui é diferente, aqui, ó, é louca, é mais gostoso. Com ela, Simone Maraíra. Boa, 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 Ana Maria. Beijo, beijo, beijo. Boa, Ana Maria foi foda. Eu chorei. Atenção, se eu faltar para ficar bonita, mão para cima. Eu nem quis ir ver de mala. Coisa linda aqui no céu. Levando o que eu devia. Me dá mãozinha. Você é alta, ouviu? Você tem quantos anos? Dezessete. Menina, dezessete anos, com esse corpo todo. Que situação, ouviu? Voar, voar. Subir, subir. De quem é essa música? Qual é a música? Sete notas. Começa com B de bola. Não sei. Maestro, é com você. Agora é a música. Biafra, biafra, biafra. Aqui eu estou biafra. Um acontecimento. Me conte, me diga, me fala. Voar é liberdade. Voar é liberdade, né? Isso é o significado para a sua tatuagem. Liberdade. Então esse negócio de marido, homem, chegar e prender você? Não. Coitadinho, né? Você já chorou pelo leite derramado na sua vida? Já. Já com dezessete anos ela já chorou pelo leite derramado. Imagina o que não tem pela frente, minha gente. É. Estão novas já chorando assim? Já chorou, né? Tem homem que não presta a fazer mulher chorar tão nova. Gente, vocês estão entendendo a gravidade? Ela tem dezessete anos e está dizendo o que, Ibita? Que homem não presta a fazer a gente chorar tão nova. Você veio com o estilo Pocahontas hoje, foi? Foi. Eu achei diferenciado. Mas você veio produzida por causa de quem? Por essa safadão, claro. O safadão você realmente conquista todo mundo, né? Claro. Qual a música de safadão que você mais gosta dessas novas agora? Decreto Liberado. Eu gosto muito dessa. Ultimamente é Decreto Liberado. Decreto Liberado. Só porque realmente bota o homem de escanteio, né? Claro, com certeza. A mulher é em cima. Decreto Liberado. Gente, tem mais outras músicas? Nós somos abandonadas, pô. Você já foi abandonada? Muitas vezes. Decreto Liberado. Gente, só dá Decreto Liberado. É impressionante. E ar-condicionado no 13? Aí só no íntimo. Como é, Lilian, que você fez aí? Só no quê? Só no íntimo. Meu Deus. Então, você se liga aonde? No Pida. É isso aí. É diferente. No Pida é mais gostoso. Adoro. Mas é ar-condicionado no 13 ou é no 15? No 15. Olha, eu já diminui na temperatura. Tô aqui, ó, ouvindo uma zoada no meu ouvido. Léo, é um pouquinho mais. Aumenta essa temperatura. É no 15. É no 15. Tem que aumentar. É. Tem que ser alto. No 13 a pessoa morre congelada. Claro. E nada funciona nesse frio, não, viu? Nada funciona. Posso ser bem sincero? Nada funciona, não. Se liga no Pida. Sempre. Porque no Pida é diferente. E no Pida é mais gostoso. Ui. Pida é mais gostoso. E no Pida é mais gostoso. Pida é mais gostoso. E no Pida é mais gostoso. O dono da festa chegou. Você tá maquiado? Eu tô maquiado. Também. Acho que é a primeira vez que eu te vi. Não, eu sempre tô maquiado. Tá sempre? É, sempre eu tô maquiado no HD. Ah, hoje deve estar um pouco mais forte por causa das olheiras. Aí você vai, vixi, é preparado, hein? Você foi no alvo. Faz seis horas da manhã, quando eu estiver cantando aqui hoje. Será que eu vou estar aqui hoje? Será que eu vou estar aqui? Não vamos falar essas coisas não ao vivo não, né? Sempre com a mensagem de paz. Antes de a gente bater um papo aqui, quero te parabenizar de novo, né? Que a gente não teve tempo de fazer uma resenha sobre esse DVD que a gente acompanhou lá, né? Em Miami. Agradecer de novo a atenção, o carinho e a repercussão que foi no Brasil, né? Porque foi impressionante. Quando a gente retorna, a gente vê todos os sites, televisão, revista. A gente tem noção do que aconteceu aqui. É, realmente foi muito legal. Repercutiu muito bem. É, como eu gosto de dizer, assim, lá a gente já estava muito feliz com o resultado, muito mais do que eu esperado. E quando a gente também voltou, na verdade, eu acho que no domingo a gente já deu pra sentir uma noção do que tinha acontecido. Porque você tá ali gravando, a rede social vai lá, a galera começa a publicar e tal. Você termina naquela adrenalina, no outro dia que você acorda é que você vai vendo. Mas como no outro dia também eu tive o show, não deu pra acompanhar tudo. Então no outro dia a gente já voltou e tal. Mas realmente na chegada deu pra se ter uma noção de tudo o que aconteceu lá, né? A repercussão toda. E a gente, pô, muito feliz. Muito feliz, maravilhoso. Graças a Deus. A gente tá conversando com a galera aí. decreto liberado na boca do povo, viu? O ar-condicionado no 15 é sucesso, mas eu perguntei uma mulherada aí. Toda mulherada é decreto liberado. É, é o toque das amigas, cara. O toque das amigas solteiras. Eu achei muito legal, assim, que eu escutei essa música lá em casa, na varanda de casa. Levei uns compositores, é assim que funciona até passar. A gente tem uma lista, um grupo de compositores maravilhosos. Então, galera, vamos marcar aqui. Aí eu levo eles pra Fortaleza ou mando eles pra um lugar que eles quiserem. Aí eles passam lá 10, 15 dias só compondo. Aí quando vem, vem com 40, 50. E eu orando pra que a safra venha boa, meu Deus. Abençoar aqueles compositores. Porque o artista acho que fica nessa expectativa, né? É, porque assim, eles vão, mas a gente não sabe o que é que pode sair. Pode sair, já fiz várias audições, que infelizmente não deu nada. Sabe, você vem confiante, assim, não, vai sair e tal. Mas eu acho que tudo, Deus, 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 tem tudo programado. Tem que mexer aqui, né? É, e é quando a gente escuta. Se mexe comigo em alguma coisa, eu já anoto, já anoto. Porque às vezes aquele momento não é adequado pra aquela música. Às vezes a gente pede mais opiniões e tal, tal. Mas a decreto liberada, a ressaca de saudade, ar-condicionado no 15. São músicas que chamam a atenção assim que você ouve. Opa, ar-condicionado. Já pensou, ar-condicionado no 15 e a gente suando. Opa, tem algo diferente nela. Tem uma historinha aí, né? E já pensou, o quê? O ar-condicionado no 15 e a gente suando. Até perdão, mas até a gente se amando. O que é que você tá esperando? E já pensou, o ar-condicionado no 15 e a gente suando. E já que você falou da música aí, ar-condicionado no 15, você já experimentou essa situação? Cara, o ar-condicionado só vai até 17. Tem alguns que vai. Tem alguns que vai, mas a gente... Tentando se sair, ó. Não, eu gostei da ideia, aquela que você botou o númerozinho e prega lá o 15, não. Não, 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 não. Mas lá de casa lá até 17. Mas no 17... O couro come, né? O pai é boa. Previsão de lançamento agora do DVD? Junho, junho. A gente tá correndo pra lançar em junho. A gente ainda tá assim, correndo pra lançar em junho. E talvez, eu acho que a questão, até essa semana a gente tava conversando. Acho que o mês junino, se volta muito pra juninho. Talvez a gente espere até mesmo pra julho. Mas junho a gente já vai tá com ele pronto pra julho já jogar pra galera. Então pronto. Bom, sempre recebê-lo aqui nessa festa que amanhece o dia. Se lê no Pida sempre, no Pida é diferente. No Pida é mais gostoso. Tá doendo demais. O pessoal continua ainda achando estranho? Não, já acostumou, né? Acho que já acostumou. Sei lá, você não tem ideia. Quanto você rejuvenesceu? Você acredita que uma senhora disse, cabelo, minha filha eu cortei já, tia. Uma senhora no show ali. Já cortei, tia. Tava perdido o cabelo. É, cadê o cabelo? Já cortei. Um abraço, safadão. Bora lá. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute. Mais uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute. Mais uma coisa é certa, se eu ligar da merda.